A gente não me enlouca, eu me enloucai E eu me enloucai com você Meu amor, coração, amor, não apareceu É o que me enloucai com você Meu amor, coração, amor, não apareceu Meu amor, coração, amor, não apareceu É o que me enloucai com você Eu me enloucai com você Eu me enloucai com você